Olá, venha com a gente, mesmo que seja um pouco assustador. Porque a compilação de hoje vale a pena. Nela, temos uma tonelada de imagens engraçadas, inusitadas e belas. Vamos lá! Desejamos que todos superem quaisquer obstáculos com esse mesmo ânimo. Tudo pronto, pode colocar as carnes. Você já viu uma cachoeira nascer bem diante dos seus olhos? Mais um filme de terror da Austrália. É assim que é uma colmeia de abelhas locais da espécie Tetragonula roquince. A boa notícia é que esses insetos não possuem ferrão. Quantos metros você acha que tem ali? O que você acha que tem ali? Nessas imagens, um raio atingiu uma linha de energia. E o fio instantaneamente se desfez e virou milhares de pequenas faíscas. Música A CIDADE NO BRASIL Em troca de algumas sardinhas, ela fechará os olhos para um visto vencido. A CIDADE NO BRASIL Sejamos honestos, esse baixinho é mais atlético do que a maioria de nós. GUIA RÁPIDO DE DUNGEONS AND DRAGONS PARA INICIANTES Uma das coisas mais assustadoras que você pode ver é em um túnel de uma mina. GUIA RÁPIDO DE DUNGEONS É uma coisa que coloca comida na nossa tigela? GUIA RÁPIDO DE DUNGEONS AND DRAGONS A CIDADE NO BRASIL GUIA RÁPIDO DE DRAGONS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouh le dégradé, le dégradé dégradant Oui A CIDADE NO BRASIL 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 Esse chapéu de nuvem pode ser visto às vezes no topo de uma montanha devido a uma grande diferença na umidade do ar. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles deveriam ter levado pranchas de surf em vez de smartphones. Aposto que ele afia as garras no rottweiler do vizinho. Acho que depois disso, eles colocarão uma nova placa de proibição na entrada. Música 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 Você acabou de cair em uma das melhores ilusões de ótica da internet. Você acabou de cair em uma das melhores ilusões de ótica da internet. Você acabou de cair em uma das melhores ilusões. Você acabou de cair em uma das melhores ilusões. Você acabou de cair.